Youtube, beleza? Hoje eu vou me ensinar a fazer um site de jogos Você entra aqui no seu, você entra aqui no site da webinode Entra no seu e-mail, aqui no meu site próprio pra jogo Ou, próprio pra jogo não, pros tutoriais E eu recomendo esse site chamado cliquejogs.com.br Escolhe qualquer jogo Mas cuidado que alguns jogos, como eu faço, eles não tem o código certo, esses jogos unit Então, vai somar imagem como, blá 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 Aqui, fazer o plugin de imagens Vou mudar o nome Um, dois Não, cinco Aqui, pronto Você clica aqui e põe Agora você clica no jogo Você põe aqui, copia o nome Aqui E aqui embaixo Você põe Isso daqui Aí você vai em mais opções Código fonte Aí você, aí vai aqui do jogo Vai tá o código Alguns jogos não vai ter o código Por isso, todos os jogos desses units aí Eles não tem o código Aí você vai em, colo aqui Salvar Publicar Pronto Aqui Vamos ver se tá funcionando Bom, alguns jogos vai dar erro Como o meu aqui Então procure alguns jogos que não dá erro E põe no seu site E aproveita E falou Tchau Tchau Tchau